...fabricação, como na questão do próprio usar. Deixa eu ver aqui se alguém falou comigo ou se só começou a gravar agora. Quer ver? Não sei. Não, mas eu tinha que falar com outra pessoa. Foi, eu falei com o Laita pra saber se ela tinha algum produto pra mostrar pra gente. Aí, vamos lá. Eu coloquei os produtos na mão de vocês e aí tem algumas informações que são essenciais. Por exemplo, um aqui, né? Creme hidratante. Nesse aqui, no que vocês? Lupa de silicone. Lupa de silicone. Isso é, né? Profetor solar. Desmaia fios. Como é? Desmaia fios. Desmaia fios. Mas tem alguma coisa? Máscara? Não, tem esfera desmaia fios. Aí, que tá vendo desmaia. Tem até seis minutos. Máscara de tratamento. Desmaia fios. Máscara de tratamento. Protetor solar e hidratante, não é? Vai, Maiara. Certo. Aí, tem aqui, dois. A qualidade obrigatoriamente. Eu quero ter um líquido. 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 Eu quero ter um líquido aqui. Três, a composição, né? Que daqui a pouco a gente vai estudar. Todos têm composição aí? Eu também. Deve entrar no seu líquido. Ó, um. Tem, outro. Mas tem que ter alto lá. Pronto. Tem, todos têm composição? Todos têm. Muito bem. Só faz com ele também. Só faz bem alto do que em vez. Índice de proteção, quatro, né? Não, não são todos que acontecem em proteção, né? No caso do que seria provável em proteção, né? Não, é um índice específico, né? O de Milena é 14, 30. Sim. E o de Lúcio Play, 30 também? Tá. Número de série, né? É o seis. Cadê o seis? Ó, fica lá em cima. Isso é uma questão de... É, fabricação, tá? Até quando... É, bloco. Bloco, bloco. Exatamente. Bloco. Exatamente. Símbolo ponto verde. Algum produto de vocês tem esse símbolo ponto verde, ó? Não. Não? Nenhum, né? Não, eu tenho. Esse aqui. É o mesmo. É. Ah, tem nesse quadro. Tem. Tem. Tem? Tem? Vamos lá. Menções especiais, o oito. Ele fica aqui, ó. Tem alguma menção especial aí? Ó, e aí? É. É. A pés de contração tem. Tem. O de... Daiane também tem, não tem? Na frente. Tem. Desmaios. Desmaios. Tem. Desmaios. Tem. Tem até três minutos. Pronto. Não. O fabricante, o computador, né? Tem minha mão. Tem lá atrás. Código de barras, instruções, coletivos, informados. Tó, desmaios. Tô, desmaios. Eu não sei. Eu não sei. Tem alguém que eu vou... Não sei. Tô, desmaios. Não sei. E você tem a sala que eu tenho que dar uma aula, viu? Vou cacere. É, não vou. E eu vou cacere, já, já. Deixa eu passar uma aula de aula, uma hora e meia, uma hora e meia. Deixa eu ver esse pouco. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos tocar aqui. Gente, essa é a parte que eu faço. Essa é a parte que eu faço. A gente está aberto porque eu também não faço isso. Eu também não dou nada. Eu só vou a minha. O quarto é o outro. Bom, gente, tá aqui. Apropriada. Apropriada. Oi. Carol, me escuta. Vou passar o dia aqui, né? Esperando. Vamos lá. Atenção. Todos os ingredientes utilizados nos cosméticos são regulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É o PISA. Quais são as classes e a finalidade desses ingredientes? Às vezes, a gente tem um não tão esquisito e a gente não sabe nem do que se faz. Então, a partir de hoje, a gente vai conhecer, certo? Esses produtos. Então, isso aqui, vamos lembrar lá da parte de atendentes de farmácia que não difere de cosméticos. Não sei se vocês lembram, mas eu vou para lembrar, caso vocês não lembram. Lembram que são excipientes ou veículos? Excipientes ou veículos? Vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Vocês lembram o que são os fármacos? Sim. Lembram das substâncias auxiliares que não são as principais substâncias. Elas compõem o medicamento. A principal substância é o fármaco. Não é assim? Então, aqui, do mesmo jeito. Essas substâncias, que não são as principais, são chamadas de excipientes. Tanto na farmacologia, como para os cosméticos. Então, ó, excipientes ou veículos, por exemplo, água destilada, óleo mineral, propileno de fogo, que é muito comum. Ele é uma espécie de hidratão. Então, ó, geralmente, os cosméticos que são hidratantes têm essa substância. Então, é um componente que vai falar para a gente que na maioria dos cosméticos, mas que não é a principal substância. Qual é a principal substância? São os princípios ativos, certo? Gente, quando a gente fala de princípio ativo, bota uma coisa na cabeça. Ele tem ação farmacológica. Então, automaticamente, ele entra aqui como grupo 2. Quem tem princípio ativo, o produto que tem princípio ativo, ele é do grupo 2. Ele é classificado como grupo 2. Porque ele tem ação farmacológica, ele tem alguma eficácia terapêutica. Tá certo? Então, ó, substâncias que apresentam propriedades farmacológicas ou terapêutas. Puxa a quantidade. Tem necessidade de ser controlada. Lembra que eu falei que grupo 2 tem que ter toda uma fiscalização? Causa toxicidade. Certo? Exemplo, extrato de vegetais, proteínas, vitaminas. Vocês já viram que quando colocam muitas vitaminas, tem o rosto. A pele fica bem amarela, pode queimar. Pois é. Eu não sei se vocês já viram isso, mas tem gente que passa em excesso. E por isso que tem que ser orientado. É para usar a mão. Pois é. Porque ele fica... Pois é. Vamos lá. Aí temos também os modificadores sensoriais. Certo? E é isso. Para que vocês ajem. Vamos lá. Sem... 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 Sem falar. Modificadores sensoriais. Quando a gente fala em sensorial, lembra do que? Mas o que é sensorial? É algo que a gente possa fazer um cheiro, né? Que a gente possa ver, que a gente possa tocar... Tem aquelas maçãs que é assim, para demonstrar essas coisas? Vamos lá. Olhem só. Eu estou falando... Eu estou falando de... componentes. Ah, só não. De substâncias que contém no Cosméticos. Então, olha só. São substâncias que tem propriedade de modificar as características de um produto cosméticos, como a cor, o dor e também a sensação do toque. Por exemplo, isso aí... O que é que eu quero dizer com isso? Mas para mais claro, tem substâncias que compõem o produto e ela tem um odor muito forte. E que não é interessante a gente deixar esse produto e a sua dor muito forte. Então, o que é que a gente tem que fazer? Colocar a mão substâncias que ele vai modificar o seu dor. Ele não tira só para ouvir, mas ele modifica. Tá? Já é usado um produto que tem muita arte. Não importa se você já tenha usado. É... Enxonjo. É muito forte. Então, com certeza, tem um modificador sensorial. Por mais que ele não fisse totalmente o cheiro, mas imagino que ele era pior ainda. Tá? Ah, existe um produto que... Aquele produto ele ia deixar, vamos supor, um hidratante muito áspero. Aí eu coloco o modificador sensorial para dar um toque mais suave naquele hidratante. Antigamente, minha mãe usava um treino desfilatório e tinha que aguentar chegar na porta e eu ia falar... Mano, abriu a porta, porque era fode. Aqueles treinos desfilatórios eram fode, viu? Eu sei como é. Que faz... Eu sei que ela estava... É... Aí dá. Eu sei... Mas quando vai... Passando um tempinho, fica o cheiro. O que é que eu sou fode? Pois é. Passa para morrinho. É... Exatamente. Então, só para entender essas diferenças aqui. O recipiente ou o veículo, gente, são as substâncias básicas. De base, a água, o fórum. E vai servir para a gente incluir todas as outras. Tá? Então, vamos lá. Pessoal de casa, está dando certo? A água é importante porque está em todos os produtos. Mas, ninguém sabe o quanto que ela passa por processos para poder estar nesses cosméticos. Nesses cosméticos, né? Por exemplo, é... É imprecedível, né? Que ela seja bastante pura. Por quê? Se a gente for pensar, água mineral. Será que é uma água adequada para a gente fazer um cosmético? Não. Porque ela chega de minerais. E talvez, quando ela se misturar, essa água, com esses minerais que tem lá, com as outras substâncias, ele pode modificar o produto. Vai alterar. Vai alterar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa livrar essa água de microrganismos, certo? Ou seja, vai passar por um processo de destilação. Vocês já lembram das aulas anteriores que eu falava assim? Gente, para diluir, deve ser assim, água bi-destilada. Ou seja, ela passa por dois processos de esterilização, que é a destilação. Tá certo? Então, pronto, três vezes. Então, ó, na verdade, pode-se dizer que a água possui os seguintes grupos de contaminantes. A água, né? Materiais dissolvidos, por exemplo, gases, substâncias inorgânicas, materiais de suspensão, alvas, areias, agilhas, óleos. Tem esses materiais para as águas nessa água. Microrganismo, considerado contaminante mais significativo. Principalmente se for em pacogê. Se for em pacogê. Se for em pacogê. Se for em pacogê, se for em causa doença. Já pensou em que o produto vai poder? Misturar com outros produtos? Não ia dar certo. Então, ela tem que passar... Enriqueceria as vacas. Oi? Enriqueceria as vacas. Dois areias, exatamente. Com certeza. Então, ó, pode gerar uma série de problemas se não passar por esse processo, né? Desde o risco da saúde do consumidor, até mesmo a preparação quando chegar no ponto certo. Quando estiver lá fabricando, manipulando aquele cosmétrico. Ele não vai ter a consistência ideal, não vai ter o resultado final ideal, tá? Então, ó, para produzir a água pura, os métodos mais como são destilação, que é para deixar ela bem pura, livre de micro-organismos. De ionização, que é para tirar os minerais, certo? Ou ir até mesmo os metais pesados que contêm naquela água. Deu para entender? Então, ó, observação, esses métodos são complementares, dependendo dos dois. Na área do cosmétrico tem que fazer os dois processos. No princípio, aí, a água também, na parte de cosméticos, ela é utilizada não só nos produtos, tá? No cosmétrico em si, mas também na preparação dele. Por exemplo, vai ter cosméticos que precisa do vapor. Então, a água aí está aí. Outra coisa, para lavar os frascos de preparação, você acha que a água tem que ser qualquer água que liga dos dedos? Não, porque fica tudo fixado lá nos materiais. E aí, quando for fazer o cosmétrico, vai dar a operação. Qual o cosmétrico também, você tem que ter que ter uma água já na caixa. Ela está dizendo, o pessoal de casa, o Dayane disse que, inclusive, nos medicamentos, a água já está vindo, nesses medicamentos, para a preparação. Por exemplo, qual a cara suspeição? Tem que ter um índice, uma água, uma fruturada, não é? Mas aí, tem pessoas que não fazem esse processo. E aí, a indústria farmacêutica está provocada e já está mandando a água destilada. Sim, amiga, Ana. Será que isso é feitão, nem os outros? São, não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil, não é difícil. É, é difícil, né? É, é difícil. Por isso que há um índice aí de contaminação, infelizmente, né? A gente tem muito interessante. Aquele ano, aquele ano, aquele ano, aquele ano, aquele ano, aquele ano, aquele ano. Hoje, o dia que vem, a gente fala, aquele ano. Pois é. Então, a água, de acordo com a RBC 48 de 2003, vocês vão precisar entender. Deve saber exigências legais em relação às características físicas, tínicas, química, biológica. A água tem que passar por esse processo. Senão, a empresa vai ser mudada, tá? Tem que estar tudo bonitinho. Aí, eu já falei, a água destilada, né? Que vai tirar os micro-humanismos. Já falei da água deionizada, que ela vai tirar o quê? Os íons, os cálculos, o material está exato mesmo. Tá? Ainda tem a cronoscose, que é mais técnica ainda. Tá? É uma... Como se fosse uma suspeição daqueles materiais mais densos. Gente, é um processo em que a água fica lá embaixo e os materiais sobem, tem como eles retirarem. Por isso que, um não vai dentro do outro. Pra essa água ficar top das galáxias, né? Pra ficar show. Não é? Gente, é todo um processo. Sabe essas exigências que eu não vejo que acontece? Saindo um pouco do tosmento, né? Puxando pra mim essa arrozinha. Lá nos... Quando vai fazer hemodiálise. A água que precisa, né? Lá naquela máquina, precisa ser totalmente estarealizada. A temperatura do agulho não pode ter um índio ou um índio. Nada. Porque senão vai contaminar o paciente. Certo? É um processo tão... Então, é difícil, né? Igual o trauma em casa. Muito mais. E o risco, né? Imagina, você vai tirar seu sangue dentro de você. Passar por uma máquina que tem que estar extremamente limpa, estéreo. Pra depois voltar pra dentro do seu corpo. É complicado. É complicado. Gente, chegou nos famosos componentes lá. Que vocês vão encontrar nas composições dos dos médicos, tá? São... É bem técnico, mas eu vou tentar dar leveza. Tá certo? Nessas... Nessas... Nessas substâncias, né? Tem só ativos. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas são substâncias que reduzem a tensão superficial da água. Ou influenciantes que vai ter se encontrar dentro de dois mil. Traduz a precisa. Vamos lá traduzir. Vamos supor que eu tenho várias substâncias na minha composição do produto. Certo? E que algumas substâncias, elas não conseguem se misturar. Ficam separadas lá. Vai ficar interessante? O óleo e a água. O óleo e a água. Por exemplo, nem todo produto que contém óleo, ele fica lá separadinho. Você já vai achar a atenção? Claro que tem produtos bifásicos, duas fases, né? Mas nem todo produto é assim. Então, é que tem fato. E tem fato, eu tenho que auxiliar na junção dessas substâncias. Para não ficar essas substâncias dispersas. Imagina o hidratante com as gotas de óleo lá separadas. Não ia ficar estranho o aspecto? Tem que usar os protetor solarizados. Eles ficam um cinho de baixo. Porque eles mostram. Aqui que a gente... Ah, tá. Então, imagina que se não tivesse o tenso-atíbo. Ia ficar bem separado. Certo? Então, os tenso-atíboos, eles fazem essa mistura, né? Dessa química. Que elas não são atraídas uma pela outra. Essas substâncias, os tenso-atíboos fazem isso. Fazem o químico. É. Aí tem o tenso-atíboos da câmera clássica. Não vou dizer, né? Então, ó. Também são chamados de emulsificantes, tá? Então, pode ter lá não como tenso-atíboos, e sim como emulsificante. Porque eles são bem sólidas. Você já sabe. Pastora, né? Bases dermatológicos, ou seja, os produtos dermatológicos contêm tenso-atíboos, tá? É a fase dos produtos. Uma vez comum, uma pasta dela, né? Quando você compra a palavra lá em cima, você tem que agitar, né? Então, as pessoas que você compra a luz. Sulfatantes, né? Também muito presente nos champús, nos condicionadores, tá certo? Então, são os dois nomes de tenso-atíboos mais comuns que vocês vão encontrar nos produtos, tá certo? Ficou claro, gente. É um desafio pra mim estar dando essa aula. Então, assim, se não tiver entendendo, me fala. Pode falar. Porque, às vezes, assim, como é uma coisa que eu não convivo com isso, às vezes a pessoa fala não entender a minha explicação. Sim, eu confesso a turma, tem isso, é sua. Mulher, ó, não sei não, viu? Sim, mesmo. Vamos lá. Uma ex-antins. O que é isso, gente? São substâncias, ó, são técnicos, mas eu vou traduzir, tá certo? E hidroscópicas, o que é isso? Que tem a propriedade de absorver a umidade. Olha que show. Eu faço o produto e ele vai ter o poder de absorver a umidade do ar pra minha pele. Fazendo com que ela fique, o que é? Mais hidratada, mais úmida. A nossa pele não tem pele, que é extremamente seca. Então, esse produto, essa substância, ela tem essa capacidade de absorver a umidade do ambiente. Favorecendo o que? A minha pele. Por exemplo, quando a gente tá aqui dentro dessa sala de aula, o ar-condicionado, o ar-condicionado, ele tira a umidade do ambiente, faz com que nossa pele fique seca. Mas, mesmo assim, tendo um medicante dentro do produto, ele vai tentar absorver o máximo de umidade possível do local para a sua pele. Então, é uma forma de hidratante, é uma forma de hidratante, é uma forma de proteger a minha pele, salvar a minha pele. Tá? Eu coloquei aqui, ó. Que tem a propriedade de absorver a umidade do ar. Deu pra entender? Deu isso? Dependendo da substância, ela poderá absorver mais ou menos umidade. Certo? Os umectantes são incluídos nas formulações cosméticas com o objetivo de evitar a dessecação na superfície do produto. Ou seja, existem dois tipos de umectantes. Um umectante que vai favorecer a minha pele, absorvendo a umidade do ar. E o umectante que vai favorecer o produto. Tem duas ações. Uma ação que você entende que é mais terapêutica, que é pra pele. E outra ação que vai ser na formulação do produto. Vamos lá. Tem produto que ele vai ter uma apresentação como se fosse assim, ó. Em cima, ele vai ficar ressecado, parecendo uma marca. Já viram algum produto que ressecou, que em cima ficou duro e o hidratante foi baixo? Já viram ou nunca viram? Eu entro em base mate? A base mate, ela seca. Ela seca. Então, esse produto, esse umectante é pra evitar o máximo possível desse ressecamento do produto. Pra não deixar essa marca em cima, essa coisa mais ressecada em cima. Então, vocês estão entendendo que existe umectante pra causar um efeito benéfico na minha pele, como uma película, né, que aparece na umidade. E existe o efeito pro produto. Entendido ou não? Se não entender, vocês falam, pelo amor de Deus, tá? A presença do uso mectante pra evitar a descecação na preparação é importante. Mas, não depende só do mectante. Se eu também não conservar o produto da forma adequada, ele não vai, não vai ter o mectante que resolva. Né, a agregação adequada também contribui e é indispensável. Até pra evitar a contaminação do produto, pra gente ver se afinal do jeito. Mas, ali, são substâncias que, às vezes, o micro-organismo adora. Então, tá ali aberto, eles estão, o quê? É uma porta de entrada pra bactérias. Aí, você usa um produto que vai estar contaminado por falta de cuidado seu. Tá certo? Exemplos de umectantes, lactatos, né, lactato de sódio, amânio, propileno, glicol, lembra que eu falei no início? Tá? Ou, tá, propanethiol, quando de origem vegetal. O polietrileno, glicol, a glicerina, o sorbitol, são bem comuns nos produtos hidratantes. Bem comuns nos vêm, vocês vão ver esses nomes. Tá? Você viu lá? Oi? Minha professora, qual é? Sim, mulei. Ai, meu Deus. Ela, ela sumiu com ela. Vamos lá, o sorbitol, lembra que eu disse que é um umectante? Ele é de origem vegetal, tá? Vem da fruta, a partir da glicose, ou seja, do açúcar da fruta, em forma de um pó branco, micracristalino, só usou na água e no álcool. Ou seja, ele não pode ser diluído, vai na água, como no álcool. Hidroscópico com propriedades de umectantes. Utilização e imposto da ecologia, mas para hidratante e para hidratante. Então, pode ser que esteja aí o sorbitol. Pode ser não, vai estar. Onde tem hidratante, geralmente, ele tem. O propileno, glicol, que é ouro, bem comum. Hidroscópico é um líquido viscoso e em color, que ele é misturado, ó, miscível em água, álcool e acetona. Hidroscópico com propriedades de umectantes. A gente já falou que é hidroscópico, né? Que ele absorve a umidade do ar. Utilização em postmetologia, tem máscara de hidratante, desodorante e denagulante. Eu trouxe só para vocês não ficarem alheios sem saber. Mas eu disse para vocês. É bem técnico, é uma aula bem técnica mesmo. Mas para vocês não entenderam, tá? Não, 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 não. Não, não, não. Ó, vamos lá. Glicerina é um líquido denso, já é mais denso. O próprio denagulicol, ele é o quê? Ele é mais líquido, líquido, mais transparente, tá? É missível em todas as proporções, na água e no álcool. Grande poder de solvente, que é solvente. Misturar, ele se mistura com facilidade, tá? Hidroscópico e propriedades de umectantes. Utilização, né, trens e máscaras, despreis de cabelo, sabonetes transparentes, fixificadores e perfumes. Olha aí, tem tudo certão. Emolientes. O que vocês acham que são emolientes? Emolientes. Um monte de arra, não é? Mas, 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 então, podem ser líquidos ou sólidos, mas, os líquidos, eles estão presentes mais... Não, deixa eu pensar. Agora, gente, os sólidos, eles são encontrados nas manteigas, não tem hidratantes sem forma de manteiga, tá? São extremamente importantes nas emulsões cosméticas, trens e loções. A função de dar consistência aos trens e loções, tem a finalidade, ou seja, pra ter emoliente, pra dar consistência, tá? É a base de óleo e a base de manteiga. Então, ele dá aquela consistência no hidratante. Melhorar o espalhamento, diminuir a perda de água por evaporação, tá? Porque ele já tem só eu botar um negócio extremamente líquido, qualquer coisinha, feca. E não vai ter aquela função hidratante, tá? Então, é... Mantenha o nível adequado de umidade, como eu acabei de falar. Tá? Absorção, sensorial, um brinqueante, tá? Suavidade, hidratação, solupilidade, vitaminas, conservantes ativos, enfim. Eu não faço limitar muita coisa. Você é cómoda em dar água. Eu não sou o que a gente tem, porque quando falaram... Não, eu não senti que nem... Aí depois é só dar água, inicialmente. Olha aí o que é que a gente encontra os emolientes, né? Óleo minerais, a vasolina. Óleos animais, a anolina, né? Vegetais, amêndoas, óleo de argão. O argão. O óleo, que é uma emoliente de argão. Semente de uva, jojoba. Manteiga de cacau, caritério, amêndoas. A gente vê muito isso, olha a madura. Eles utilizam muito as substâncias extraídas, né? Das frutas, da madureza, enfim. E os silicones, tá? Aqui são exemplos. Espeçantes, espessantes. Possuem a capacidade de aumentar mais ainda a viscosidade das formas cosméticas. E influenciando em quê? A aparência, a funcionalidade sensorial. Deixar macio, espalhar melhor, deixar mais viscoso, mais, né? Um hidrato mais grossinho, mais espesso. Olha aí, cada substância tem uma função. Gente, tem que você chamar, faz a tempo. Eu não sei se foi do centro de vocês. Eu acho que foi o centro de salarial. A gente já tinha na tempo. Foi, né? Aí, tinha que colocar esses produtos pra dar consistência adequada, do hidratante, né? Tinha tudo isso. Foi bem no começo. Foi bem no começo. Nossa, irmã! O que foi? A senhora que bateu no quarto? Não, não, não. Não foi? O professor, você não vai bater? Eu sei lá. Opa! Passa a chapa, professora. Olha, você é doida. É máximo. É máximo que cair. Vai ter a cabeça. Não, não. Só é. Tá melhor. Tá terminando. Nossa, tá melhor. Vamos lá. Gente, conservante. Todo produto tem conservante. Não tem um prazo de validade, né? Maior. Não tem durabilidade. Eles tem que ter o conservante símbolo, né? Porque se não, vence logo, muda logo, né? Então, ó. São substâncias químicas, que me de crescimento, de microalbumismo. Infelizmente, a gente vê muito isso agora nos alimentos, né? E isso ainda não é prejudicial pra gente, porque não deixa de ser uma substância química, né? Então, ó. É... Eles vão agir na questão do trecimento de bactérias, fungos, lebeduras, durante a fabricação, eles tocaram... Bateu. Meu Deus. Não, não. Meu amor de Deus. Prontinho. Então, as páginas... Então, ó. Olha. Eu quero fechar, não sei. Eu quero fechar. Não, não é pior. Ele tá confuso. Então, ó. O produto entra em contato com o ambiente, com o corpo humano. Então, a gente tem que ter um cuidado, né? Aquele produto, ele vai estar exposto. Mas nunca guardamos nos campos adequados, né? E aí, a gente faz o nosso corpo. E aí? Aquele produto não teve contato com bactérias, né? Às vezes, deixa a beca. E aí? 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 Então, o ideal para o crescimento bacteriano é um dedo. Quanto mais ácido, mais acidente, mas é pior para os microtronistas. Acabou isso. Oxigênios, bactérias, bactérias são aeróbicas e anaeróbicas. Meu filho não gosta. Onde tiver oxigênio, elas se viram. Elas gostam de tudo. Tanto que oxigênio, quando é sabor, são danadas. Substrates, matéria-prima atua como substrato para o microtronismo. Ou seja, é uma matéria-prima que contém os colméticos e que os microtronismos crescem neles. Entendeu? Tem facilidade. Ou seja, por isso que utilizam muito conservantes para combater isso aqui, ó. Tá? Infelizmente. Aí tem alguns exemplos de conservantes permitidos. Porque temos não permitidos. Como é que eu vou saber, Priscila? Pesquisar. Fazer? Porque tem uma infinidade. Então, ó. Tem muitos. Esse aqui só o que tem no formal de índio, ó. Tem que ter cuidado com a questão da quantidade. Né? Da quantidade. Aí eu coloquei aqui. Eu coloquei aqui. Cadê? Tem um... Bem na medida. Eu acho que eu coloquei. Ó, parece que chance de uso para isso e de uso restrito. Eu chego já lá, tá certo? Que só o formal, que tem perfume, enxofre, ó. Que tem... Eu vou voltar. Tem a casa. Vou passar pra cá. E usando o antioxidante. Já ouvi algum produto, o Cosmex, que tem que dizer que ele é o antioxidante? Sim ou não? Não. Mas vocês sabem o que é? Não. Não? Vamos lá. Lembra que eu falei que existem substâncias que vão ajudar tanto na formulação do produto, quanto de positivo pra gente, de proteção pra gente? Então, vamos lá. Se eu pego um antioxidante, ele vai atuar no produto contra a poluição do ambiente, os raios solares. Então, se eu deixo lá o produto aberto por um tempo, é interessante que tem ação desses antioxidantes no produto, pra evitar que esse produto fique estragado rápido, né? Não tenha... Não perca o efeito dele. Mas, existem produtos que o antioxidante é a reação pra gente, não pro produto. Por exemplo, é super importante a gente colocar algum produto na nossa pele antioxidante. que vai nos proteger de feio, da poluição, dos raios, entendeu? Olha aqui o que eu coloquei. O que aquilo leva à oxidação? Ó, eu coloquei até a maçã. A maçã... A maçã... A maçã vai ficar mais alta, né? Aí, a luz preta, a luz muito alta. Sim, não passa a luz dos quilos, porque a luz preta vai levar a oxidação do óleo. A luz azul, já tá bem. Então, olha só. Antioxidante, né? Eu tenho aqui os raios ultravioletos, o águia poluído, o estresse, a dieta alimentar ruim. Tudo isso a gente libera na nossa pele, né? A gente recebe do meio. Aí tem... Olha só. Uma célula no nosso corpo. Eu vou explicar bem direitinho. A gente tem a célula, que é a menor estrutura do nosso corpo. Lembra disso? Então, elas recebem todo dia essas ações ruins, tá? E ela vai começar a fazer o quê? A se destruir, a ficar feia. Né? A ficar feia. Exatamente. Se eu tiver os antioxidantes... Se eu tiver os antioxidantes, olha o que ele faz. A ação do antioxidante, o antioxidante, ele rouba aquela coisa ruim. Sei lá, que eu... Na época, estava lá no meio. Por exemplo, o raio solar. Ele rouba para essa substância. Não deixamos na pele. Olha que interessante. Eu coloquei aqui, ó. Antioxidantes, né? Os capitais podem matar as células saudáveis. Radical livre. Poluição. Radiação solar. O próprio metabolismo libera moléculas de oxigênio. Por um elétron solitário. Aí, o radical livre. Por exemplo, vou tentar traduzir, tá? Porque esse assunto é bem técnico, né? Mas vou deixar mais leve, prometo. Vamos supor que eu sou uma célula. Que eu sou um radical livre, tá? Sou um. E aí, eu recebo a radiação. Recebo a condição do âmbito e até mesmo do meu corpo. Aí ela vai se juntar, não vai? Aí ela vai se enradicar livre. E vai acontecer o quê? Adoecer essa célula. Deixa feia, doente, tá? Aí eu coloco um antioxidante. Para se equilibrar, ele rouba o elétron das outras células. Os antioxidantes doam um elétron ao radical. Não vai usando sua atividade nociva. É como se fosse assim. Esse antioxidante vai se juntar à outra e deixar ela saudável. Não vai deixar ela rir. Ela adoecida. Mas, então, é extremamente importante a ação do antioxidante no produto. Para o nosso corpo. Para a nossa pele. Então, já sabe. Procurem esse produto usando antioxidantes. E aí, como eu falei, pode ser usado de dois modos. Na população ou para o nosso corpo com uma ação farmacológica, como eu disse a vocês. O antioxidante, como estabilizando? Atua inibindo reações promovidas pelo oxigênio. Levitando a oxidação e rancificação. O que é isso? Deixando o produto feio. Com a carência feia, ressecada. Ando oxidando com o princípio ativo. Ou seja, o que é o princípio ativo? Tem ação o quê? O princípio ativo no produto tem ação o quê? O que é isso? Farmacológica, tá certo? Proteção cutânea contra o estresse oxidativo. Esse estresse causa envelhecimento, tá? Exemplo. Formulações contendo vitamina C, E, minerais, estados, vegetais e plantas. Então, gente. Diga um produto que tem antioxidantes. Vitamina C. Que contém a vitamina C. Ele contém antioxidantes. Então, vai ajudar. Use, viu, Melena? O que você tem em casa. Neutralizantes. Agora, a gente tem que usar. Pois tem. É. Todo produto no osmércio é muito caro. Gente, lembra que eu falei que um produto, ele pode ter o pH bem alto, bem ácido. Pode. Isso pode. Antioxidante. Antioxidante. Então, tem alguns produtos que ficam bastante ácidos na sua formulação. Não, parece que parece que está mais ácido. Não, parece que parece que está mais ácido. E mais parece que está mais ácido. Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos supor que eu fiz um produto, posso ver, tá? E nas substâncias que eu tomo ele, deixou aquele produto muito ácido. E não é interessante que ele esteja extremamente ácido. O que é que eu tenho que fazer? Colocar um neutralizante para diminuir o pH. Por exemplo, eu vou fazer um creme vaginal, certo? A nossa vagina, ela é ácida. Só que o produto ficou extremamente ácido. Eu tenho que neutralizar o ponto de ficar uma acidez adequada para a vagina, tá certo? Exemplos. Aí tem, ó. Se é calonazia, é tonolamina, aminometilfropanol, hidróxido de sódio. Bem bom, hidróxido de sódio. É, acho que é uma acidez. É difícil. Não é para usar. Não é para usar. Não é para usar a sabidurina, mas a vagina. Só externamente. E olha lá o quanto você vai usar. Tá certo? Então, ó. Substâncias de uso proibido. Substâncias que não podem ser utilizadas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. São mais de 1.376 substâncias proibidas. Que possuem propriedades cancerígenas, mutagênicas ou tóxicas. Mais de 1.376 substâncias de uso restritivo. Como é que vocês vão saber? Tá? Eu vou mandar e vocês vão clicar aqui. Ou vocês podem colocar substâncias de uso proibido em cosméticos. Aí vai aparecer lá. 1.376 substâncias. Mais de 1.376 substâncias. Substâncias de uso restritivo. Ou seja, que não deve ser utilizado. A não ser, né? Que tenha uma quantidade que possa ser utilizada. O enxofre tem que ter uma quantidade específica. O ácido salicífico. O floreto de sódio. E o formol. O formol limite máximo é de 0,2%. Apenas com conservante. Mas os produtos de cabelo não utilizam como conservante. Utilizam como açúcar mesmo. Então, a gente tem que ficar de olho. Gente, pra gente revisar aí, né? É interessante que vocês façam a atividade do livro da página 14 e página 21. Pra que vocês possam revisar. E aí, na próxima aula, a gente traz a resolução desses dois exercícios. Tá certo? Aí, eu queria saber de vocês. O que é que vocês acharam? Gostaram? Gostaram de exercícios que tiveram de vocês? Eu sei que é uma aula muito técnica. A gente vai ter aulas mais leves. Mas, de não, então, assim... Pô, muito boa, senhora. Então, eu lembro que o meu filho passou muito pior com a gente também. Assim, qual é o meu desafio com vocês? Porque o assunto técnico, teoricamente, é difícil da pessoa absorver, né? Conseguir entender. É muito nome. Mas, como vocês... Eu só tenho que imaginar que você não está lá aí, pelo jeito. Mas, assim, o que eu queria era que vocês entendessem um pouco. De como é que eu sou feito? De quais são as exigências? O que é que eu vou falar? O que é que eu preciso entender de um produto de cosméticos? Eu sei que, a primaria, o processo, né? E, de repente, vocês vão trabalhar com a vituação. Já tendo a noção que essa água não é qualquer água. E vão ter produtos que cada substância vai tendo uma ação específica para diminuir um odor, outro, é macrô. Outro, outro, deixar mais neutro. Outro, deixar mais dispersante. Outro que vai ajudar a dissolver o produto. Que vai ajudar a misturar o produto. Então, são nomes que, por mais que vocês não tenham decorado, porque não é decorado, é com o tempo que a gente vai tratar. Se você vai trabalhar com isso, daqui a pouco vocês vão saber de tudo isso. Então, você pode se ligar. Mas, pelo menos, já ouvi falar. Já sei o que é. A gente vai precisar do que a gente já sei o que é. Ajudar, então, os rapidários, eles, né? Ou são, enfim. Até essa base. Tinha, mas a pessoa vai acessar... Você pode dar uma p princeção para que você manda? Eu own, tava com a sua que eu. Não, não, não sei. A gente só perguntou o que era lá. Uma pessoa que vai passar o que era. Vai entrar no chão. Pessoal que faça. Não,елей? E aí, eu vou fazer o seguinte, na próxima aula eu vou fazer o seguinte, a gente revista um posto nessa aula, e aí, como a gente vai fazer o seguinte, feito aí na aula, como a gente combinou nosso, não achou que não for, né, passar a matrícula, seria injusto, certo? Então, deixa eu fazer só o que mais tem. Então, na próxima aula a gente vai estar falando sobre formulações e formas cosméticas, tá, já aumenta as formas, são as que vocês já viram gel, a parte mais semi-sólida também líquida, enfim tá? E pra gente finalizar, sua luta não termina quando se sentir cansado mas sim quando atingir o sucesso também é tudo tá bem pertinho tá bem pertinho meninas de casa esse momento agora vai ser um momento aqui de descontração que faz muito tempo que eu estou por esse momento e eu... não vieram já sim né? Pronto, também não veio Laysa, seja bem-vinda na turma Laysa Laysa é da turma que tá precisando finalizar e o áudio dela tá aí no meio quem mais que tá aí? entrou? entrou Priscila, conseguiu acompanhar? Abre! Abre! É o microfone que tá ruim o áudio, sei lá Vamos lá, vou só fazer a chamada aí tá os combis de pé que tá bom, né? Abre! 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 na gravação queria nem dizer mas saiu